Pessoal, vou fazer o primeiro circuitinho usando memória, tá? Então vou fazer um circuitinho aqui que utiliza memória, tá? Vou utilizar como output, eu vou criar aqui LEDs, então vou criar 4 LEDs de saída, então um LED, deixa eu alterar esse LED para ele ficar azul, eu gosto mais do azul, tá? Então quando ele estiver ligado esse LED, eu quero que ele seja um LED puxando um pouquinho para um tom mais azulado aqui. Esse tomzinho aqui está legal. Tá, então estou com um LEDzinho, vou ter 4 LEDs de saída, tá? E eu vou ter, o meu sistema vai ser composto por 2 unidades de memória. Então vou criar 2 unidades de memória, 2 registrador flip-flop no tipo D, então vou colocar 1 flip-flop, 2 flip-flops, tá? E vou colocar aqui, essa é a saída do flip-flop, tá? Então vai ter a saída do flip-flop aqui, vai ter a saída do flip-flop aqui, e vai ter a saída do flip-flop negada. Então tem o flip-flop e tem a saída negada. O outro flip-flop vai ser a mesma coisa, vai ter a saída do flip-flop e vai ter a saída negada do flip-flop. Deixa eu só dar um espacinho aqui, opa, deixa eu colocar um espacinho razoável aqui. Então tem a saída do flip-flop e a saída negada do flip-flop. Vou colocar o clock, conectar os dois flip-flops no clock. Então o primeiro flip-flop está conectado no clock, o segundo flip-flop está conectado no clock. Então estou com... o estado da memória é 0, 0. Aí eu vou fazer assim. Se eu tiver 0, o primeiro negado, e o segundo negado, eu quero que a minha saída seja... Então se for 0, 0, esse aqui vai para 1. Deixa eu só apagar um pouquinho aqui. Então se eu tiver 0, 0, então eu vou ter esses LEDs, eu vou ter 4 LEDs, 1 LED, 2 LEDs, 3 LEDs, deixa eu só colocar eles mais para baixo um pouco aqui. 4 LEDs, eu tenho 4 LEDs. Eu tenho a saída do flip-flop e a saída negada do flip-flop. Então o primeiro é a saída negada com a saída negada, que é 0, 0. O segundo é a saída negada com a saída não negada, 0, 1. Esse aqui é a saída 1 com a saída 0. E aqui vai ser a saída 1 com a saída 1. Então eu fiz aqui os meus LEDs são 0, 0. Opa, esse aqui está errado. 0, 0. Aqui. 0, 1. 1, 0 e 1. Então se mudar o conteúdo desses flip-flops, então deixa eu conectar aqui. Se eu colocar outro conteúdo no flip-flop, aí eu vou ter a minha mudança de estado. Então 0, 0, tá? Se eu tiver 0, 1, aí eu vou mexer no clock aqui, tum, ele vai para o segundo elemento, que é 0, 1. Aí se eu tiver 1, 0, vou mexer no clock aqui, tum, tum, ele veio para a saída 1, 0. E se eu tiver o estado 1, 1, aí sobe, desce e sobe, a hora que sobe ele vai para esse estado. Então esse é o estado 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1. São quatro LEDs, um para cada estado. E eu só tenho essas quatro possibilidades de estado. Agora eu quero que o meu sistema ande automaticamente por esses estados. Então vamos ver como é que eu vou fazer para o meu sistema andar de estado em estado. Eu quero que ele vá do 0, 0. Eu posso fazer de várias maneiras, né? Do 0, 0 vai para 0, 1. Do 0, 1 vai para 1, 0. E de 1, 0 vai para 1, 1. Então eu tenho esses estados. E a partir do estado eu tenho um próximo estado. Tá? Então vamos ver como é que ficaria isso aqui numa tabela verdade. Eu vou começar aqui. Eu tenho dois dados, né? Dado 1 e dado 2. Então eu tenho o dado do primeiro flip-flop. Eu tenho o dado do segundo flip-flop. E aí eu tenho o novo. O novo D1 e eu tenho o novo D2. Tá? Então eu tenho o D1 corrente e tenho o novo D1. Tenho o D2 corrente e tenho o novo D2. Se eu estiver no 0, 0, eu quero ir para 0, 1. Se eu estiver no 0, 1, eu quero ir para 0, 1. Eu quero ir para 1, 0. Se eu estiver em 1, 0, eu quero ir para 1, 1. E se eu estiver em 1, 1, eu quero ir para 0, 0. Então eu tenho quatro estados e eu tenho que fazer as conexões. Tá? Então eu tenho o estado. Então deixa eu desenhar aqui. Eu tenho o estado do meu sistema. Deixa eu colocar aqui um shapezinho redondo. Eu tenho o estado que é 0, 0. Eu tenho um estado que é 0, 1. Eu tenho um estado que é 1, 0. E eu tenho um estado que é 1, 1. E eu quero sair de um estado e ir para o outro. Então do estado 0, 0, eu quero ir para o estado 0, 1. Então eu estou fazendo a minha tabelinha. Do 0, 0 eu vou para o 0, 1. Do 0, 1 eu quero ir para o 1, 0. Do estado 1, 0 eu quero ir para o estado 1, 1. E do estado 1, 1 eu quero voltar para o estado 0, 0. Então meu sisteminha tem quatro estados. Então tem esses estados aqui. E eu quero mudar de um estado para o outro. Como é que eu faço isso? Eu faço pela tabela verdade. Tá? Eu tenho o estado corrente e eu tenho o próximo estado. Então vamos ver aqui. Tenho o estado corrente 0, 0. Vou para 0, 1. 0, 1 eu vou para um 0. 1, 0 eu vou para 1. E o 1 eu vou para 0, 0. É o que está aqui. O 0, 0 corrente, o próximo estado vai ser 0, 1. O 0, 1 corrente, o próximo estado é 1, 0. O 1, 0 corrente, o próximo estado é 1, 1. E o 1, 1 corrente, o próximo estado é 0, 0. Legal. Agora eu vou pegar essa tabela e vou escrever aqui. O D1 e o D2 são esses valores que estão aqui. Esse é o dado 1. E esse é o dado 2. O novo, o novo estado é o que está aqui na entrada. Então é o que está na entrada, é o novo. E o que está na saída é o corrente. Porque a hora que mudar o clock, o que está na entrada vai para a saída. Tá? Então vamos ver aqui como é que está. O novo D2, tem o D2, é 0, 1, 1, 0. Então por essa tabela verdade, aplicando aqui e fazendo as respectivas reduções, eu tenho que essa fórmula que eu tenho aqui, eu posso dizer pela tabela verdade que o meu novo D2, vou fazer só um segundinho aqui, que o novo D2 é igual a note D2. Então se eu pegar o meu estado corrente e fizer o contrário, de 0 vai para 1, de 1 vai para 0. De 0 vai para 1, de 1 vai para 0. Então o estado D2 depende apenas do D2, ele muda. Então cada vez que ele muda de estado, ele vai para 0, vai para 0, vai para 1, vai para 0. Então o que eu tenho? Eu tenho que o novo D2 é o contrário do D2. Então eu vou ter que pegar o contrário do D2, que é essa saída negada aqui de baixo, e conectar no D2. Deixa eu fazer mais apertadinho aqui para dar espaço. Então eu vou ter que o novo D2 é o contrário, ele vai se alternando. Tá, então se você prestar atenção apenas no D2, o contrário é a saída negada do D2. Do D2 eu estou chamando aqui do dado do flip-flop 2, é o contrário. Então dessa maneira, se eu for alterando aqui, ele vai ficar alternando. De 0 vai para 1 e de 1 vai para 0. Subiu, foi para 1, subiu, foi para 0. Ele fica alternando, tá? Ele fica mudando de 1 para 0 e de 0 para 1. Então a gente já resolveu como é que funciona o segundo flip-flop. O segundo flip-flop é assim. A entrada dele, o novo estado, é igual ao contrário da sua saída. Então ele é a negação da sua saída. E esse flip-flop fica alternando aqui. A gente tem que descobrir ainda quem que é, qual que é o circuito que monta a entrada do D1. A entrada do D1, que é esse daqui, vai ser, se eu colocar aqui, a entrada do D1 vai ser, como é que eu calculo a entrada do D1? Eu estou olhando aqui para essa fórmula e estou tentando descobrir. Tem alguma forma simples de fazer, eu podia fazer por mim termo, né? Não D1, D2, não D2, D1. Mas quando eu tenho essa saída 0, 1, 1, 0, isso aqui já existe uma porta que faz exatamente isso, tá? Que é o XOR. Então se eu pegar somente esse trecho aqui, eu vou ter que o novo D1 é o XOR do D1 com o D2. 0, 0 dá 0, 0 com 1 dá 1, 1 com 0 dá 1 e 1 com 1 dá 0. Então o novo D2, que é o que está aqui na entrada, ele vai ser o XOR, ele vai ser o XOR do D1, da saída D1, opa, ele vai ser o XOR do corrente D1 com o D2. Se eu pegar isso aqui e colocar como a entrada do D2, agora eu vou ter o meu circuito mudando de estado conforme eu gostaria que ele mudasse. Mudou, foi para o primeiro estado, foi para o segundo, 0, 1, 1, 0 e 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0 e 1. Então ele está mudando de estado aqui corretamente, por esses quatro estados aqui que eu gostaria que ele fizesse. Então eu utilizei agora dois flip-flops e eu tenho quatro estados e eu fiz uma regra de mudança de estado. A regra de mudança de estado é o que aparece nessa tabelinha verdade aqui. De 0, 0 vai para 0, 1, 0, 1 vai para 1, 0, 1, 0 vai para 1, 1 e 1, 1 vai para 0, 0. Então eu fiz esse circuito. E o que é interessante? É que a saída está aqui e o novo é o que está na entrada. A saída é o que está na saída do flip-flop, é o estado corrente e o novo é o que está na entrada. E se eu quisesse fazer uma máquina de estados que ele fosse do 0, 1? Se eu quisesse fazer assim, vamos pensar, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos fazer uma máquina de estado com esse formato aqui, deixa eu mostrar para vocês. Vamos tentar montar essa máquina de estados aqui. Assim. Então agora são três estados, tiveram 1, 1 vai para o 0, 0. Como é que é essa máquina de estado? 0, 0 vai para 0, 1. 0, 0 vai para 0, 1. Opa! 0, 1 vai para 1, 0. 0, 1 vai para 1, 0. 1, 0 vai para 0, 0. 1, 0 vai para 0, 0. E 1, 1 vai para 0, 0. Então vamos descobrir quem é, qual que é a função booleana para esse circuito. A função vai ser, vamos lá, chamei de novo D1, tá? Novo D1 vai ser igual a não D1, D2, tá? Usando min termos, não D1, D2. E usando min termos, só tem um ponto que vale 1. O novo D2 vai ser não D1, não D2. Tá? Então consegui calcular aqui. Usei o min termos. Para esse primeiro, não D1, D2. E para esse segundo, não D1, não D2. Então vamos colocar isso aí, lá na máquina de estados. Então vamos lá. Então vai ser aqui, deixa eu desenhar certinho. Esse circuito aqui desaparece. Essa saída aqui não existe mais. E aqui eu vou ter o D1. Vou precisar basicamente de duas... Deixa eu tirar esses pedaços aqui. Vou precisar basicamente de... Opa! Será que eu consigo pegar somente esse cara aqui? Opa! Peguei. Aqui. Então vamos lá. D1 vai ser igual a... D1 vai ser igual a... Não D1, D2. Vai ser igual a... Não D1. Tá aqui. Não D1. E D2. Tá aqui. Não D1, D2. E o... D2. Que tá aqui. E o D2 que tá aqui. Vai ser... Não D1, não D2. Então vai ser... Não D1. Não D2. Se eu não cometi nenhum erro, essa máquina de estado vai... Passar... Pelos três primeiros elementos. Ó, virou um semáforo. Tá? Do jeito que tá aqui. Ele virou um semáforo. Tá? Esse aqui... O primeiro seria o verde. Amarelo. Vermelho. Verde. Amarelo. Vermelho. Então ele vai mudando com os estados que eu tenho aqui. Tá? Verde. Amarelo. Ele vai mudando de três. Tá? E se eu tivesse no... Estado. Um 1. Ele iria pro 0, 0. E começaria depois a rodar... Esses três estados. Então isso aqui foi só um exemplozinho de uso de memória... Pra criar um... Uma máquina de estados. Tá? Pra criar um sistema com memória. Um circuito sequencial. Vou encerrando por aqui. E depois a gente continua. Um... 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 Um...